Música Meu Senhor de tudo sabe Certamente sim Com cuidados incansáveis Me proteja-me Tudo quanto Deus permite Pra meu bem será E no dia mais penoso Forças Deus dará Sei que todo Meu futuro Tem na sua mão Seus desvelos compassivos Incessantes são E ainda que eu mais tarde Te encontre Provações e dor Por detrás Gosto de contar-lhe o quanto Me sucede aqui Sou seu filho E quer que esteja Sempre junto a ti Para que seus bons cuidados Possa que gozar Dando graças Por aquilo Que me queira dar Ó, sim, confiadamente Quero prosseguir Sem receios Nem cuidados Quanto ao meu porvir Pois que Deus Deus meu Pai Me assiste Com divino amor Sendo aquele Que me guia Cristo salvador Cristo salvador Cristo salvador Jesus Amém Cielos Sendo aquele